Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quero trazer para vocês mais uma informação fresquinha da nossa querida Shiba Inu, que nesse momento está sendo negociada a 7087, com uma valorização de 9,5%. E nós lembramos também que alguns dias atrás a criptomoedas chegou a bater aqui um topo de 87,75%. E aí ela fez essa correção aqui no seu preço e agora parece que está aí tomando uma tendência de alta novamente. Bom, tem uma informação aqui fresquinha para trazer para vocês. Eu só vou pedir antes para você deixar o seu like e também fazer a sua inscrição aqui no nosso canal para que a gente possa aí manter vocês sempre muito bem informados a respeito aqui das nossas criptomoedas. Bom, a informação é esta aqui pessoal. Shiba Inu no caminho para ser listado no Kraken. Aqui embaixo a notícia fala que a bolsa de criptomoedas Kraken, com sede em São Francisco, deve listar Shiba Inu na terça-feira de acordo com o anúncio feito pela empresa no Twitter. Kraken abordou a lista de uma forma pouco ortodoxa. Em vez de fazer um anúncio formal, o líder do produto de Kraken, Brian Hoffman, desafiou os fãs da Shiba Inu a curtirem a postagem pelo menos 2 mil vezes. Essa, é claro, era uma meta facilmente alcançável para uma das comunidades de criptomoedas de crescimento mais rápido. Ou seja, ele fez esse desafio aí para a comunidade de Shiba Inu curtir a postagem 2 mil vezes, que eu acredito que deve ter sido batida em poucos minutos. Já aqui, até o momento, o Twitter coletou mais de 17.600 curtidas, o que significa que a criptomoeda mais quente agora está definida para aparecer na plataforma de negociação já na terça-feira. Shiba Inu tornou-se disponível na Coinbase em meados de setembro. A adição da moeda meme à maior bolsa dos Estados Unidos foi vista como um prenúncio da grande alta da criptomoeda em outubro. O assassino Dogecoin também está ganhando bastante força em outras plataformas de negociação. Hoje cedo, a Binance anunciou um par de negociação que permite a Shiba Inu negociar com seu arquirrival. Ela estará disponível em 2 de novembro, a partir de amanhã. E a Robinhood, no entanto, continua aí chutando a entrada em Shiba Inu, apesar da petição na Change.org para listar a criptomoeda que já ultrapassa mais de 450 mil assinaturas. Shiba Inu subiu 22% nas últimas 24 horas, segurando firmemente o nono lugar na CoinMarketCare. Então é aquela coisa, mais uma corretora vai passar a listar a Shiba Inu para ser negociada e a moeda vai ganhando cada vez mais força no mercado, vai ganhando uma quantidade cada vez maior de investidores. Confesso para vocês que eu ainda não tenho a Shiba Inu aqui na minha carteira de criptomoedas, pelo fato de eu estar ainda muito recente, tem poucas semanas que eu comecei a investir nas criptomoedas e também trazer esse conteúdo aqui para vocês no canal. Mas confesso que assim que cair um dinheirinho na conta, eu pretendo colocar a Shiba Inu na minha carteira de criptomoedas e vou trazer esse vídeo aqui também para vocês, vou compartilhar com vocês esse vídeo. É até uma forma de ajudar também aquelas pessoas que ainda não tem nenhum tipo de experiência em como investir nas criptomoedas, para que elas possam também aprender esse passo a passo e talvez aí servir de incentivo para que elas possam tomar também a sua decisão de fazer esse investimento aí que na minha opinião é bastante promissor. apesar de não ser aqui da minha parte uma recomendação nem de compra e nem de venda dessa criptomoeda, desse ativo. Pessoal, essa é a informação que eu gostaria de trazer para vocês. Quero agradecer a atenção de todos e até o próximo vídeo, galera! E aí